Vocês se lembram daquele vídeo que eu postei um tempo atrás sobre escola pública? Então, um monte de gente se identificou com aquele vídeo e disse Nossa, mano, minha escola é igualzinha, velho Então, eu acho que vídeo de escola pública todo mundo já viu Todo mundo sabe o que é o caos, todo mundo sabe o que é uma anarquia Agora, uma coisa que eu vi que nem todo mundo comenta sobre Você já viu como que é uma escola de rico aqui no Brasil? Vocês têm noção da diferença de uma escola pública e uma escola particular? Foi com esse pensamento que me veio a ideia de Pô, já que eu falei tanto já sobre escola pública Por que a gente não dá uma olhada nas escolas de rico também? Pra gente saber se é tão diferente assim mesmo É aí que eu comecei a ficar revirando a internet atrás desse conteúdo E cara, ó, não vou dar spoiler, só vem comigo, só vem comigo O intervalo começou e tem um tobogã na escola Tem um tobogã pra sair pro intervalo O mais achei curioso desse vídeo é que as crianças vão descendo, tipo, todas juntas Não tem o tempo de uma chegar lá no final pra outra aí Elas vão uma em trás da outra Pelo menos quando eu brincava no parquinho de tobogã Você tinha que esperar a outra criança chegar lá embaixo Pra daí você poder ir Mano, você dá com o pé na cabeça da outra criança Ela vai lá, morre e falece Vixe, daí já começa a dar um problema aí A escola é processada Mas gente, pô, tobogã tem na escola pública Naquele parquinho da escola pública Claro que não vai ser igualzinho esse daí Mas tem A gente já começa a ver a primeira diferença Que as crianças vão pro intervalo bonitinho A escola pública não Aí já é a hora do apocalipse Ah, na hora do intervalo, meu filho A escola vira uma selva Corria pra comer Nossa senhora Olha, fui a primeira e não sei o que Olha, aqui hoje foi um chiquinho Sabe, menino, você acorda na fila Palaça E falando em hora do recreio Que melhor momento podia ser pra você pedir uma pessoa em namoro, não é mesmo? Nossa, o tanto que eu já avisei Gente, não pede a pessoa em namoro em lugar público Porque se der ruim, você vai passar muita vergonha Ainda mais na escola Que é o lugar mais propício pra você sofrer bullying Vai ter um milhão de gente em volta Vendo você sendo humilhado Se a menina dizer Não, você vai ter que lidar com a vergonha Então já sabe que eu não aprovo Só isso daqui é pedido de namoro de burguês Mano, repara só no refeitório da escola Sei lá, parece uma praça de alimentação de shopping Nossa, não dá pra acreditar que essa escola aí é do Brasil, velho Parece que é um pedacinho dos Estados Unidos aqui Sim, essa escola é no Brasil Sei que não parece Mas é Para só nas comidas Elas parecem o pedaço de PNG colocado no prato De tão perfeita que são Os alunos, eles saem casualmente pro recreio com o Macbook na mão Pô, velho, na moral Por que que eu não nasci herdeiro? Ah, que vergonha alheia Esse vídeo O cara chegando pra se declarar pra mina Um monte de homens segurando ele Coroinha de papelão do Burger King Amigo, por que que tu tá falando em inglês? Nossa, que bando de imbecil Os caras falando em inglês O cara mandando uma proposta de namoro em inglês Na moral, Rick é um bicho estranho Rick é um bicho esquisito Oi, eu me nego ver isso daqui inteira Eu não tô aguentando de vergonha, mano Eu quero sair Dá vontade de botar minha cabeça num buraco Eu não consigo, eu não consigo dar play pra assistir E as menininhas na mesa Tudo cochichando Falando Nossa, que malucotar esse daí Carinha da mina dizendo Não, não, não vou aceitar isso daí, não E agora vendo de novo Eu fui reparar que tem uma criança Se ajoelhando ali no canto Cada vez que eu olho pra esse vídeo Ele fica pior Inclusive uma mina que estuda aí Ela fez um tour por essa escola Pra mostrar pra nós Que é pobre Que nunca vai estudar num lugar desse Pra gente saber como é lá por dentro Tour pela Avenue Uma das escolas mais inovadoras do Brasil Que tem até uma academia Essa academia não ia durar nunca Na escola que eu estudava Pra vocês terem noção Quando eu tava no ensino médio A quadra da escola Que é um pinto gigante Desenhado de corretivo No chão mesmo Achei que removeram, não Ficou lá por anos Sei lá, acho que a escola deve ter pensado Ah, não É arte dos alunos isso daí Tem que respeitar Na entrada da escola Você tem esse espaço comum Que dá direto no refeitório Onde os alunos almoçam todos os dias Com exceção dos pequenos Que comem na sala Me nego acreditar que isso daí não é um shopping Pelo amor de Deus Na Avenue Não tem carteira enfileirada Os alunos ficam virados pra eles mesmos Desde o infantil Pra conseguir trabalhar em grupo Ah, não tem as cadeiras separadas Tipo, você tem que formar grupinho Pra estar com outras pessoas Ah, não, não Gente, isso daí não ia funcionar comigo não Desculpa Eu ia falar assim pro professor Opa, com licença, gente Vou só pegar minha cadeira aqui Rapidão Vai lá, professor Pode continuar a aula aí Outra coisa que eu achei bem diferente É que a escola não tem um local fixo Pra biblioteca Tem várias estantes de livros Espalhadas por toda a escola Inclusive, falando de biblioteca Não sei se o que eu vou dizer aqui Pode ser considerado um crime ou não Qualquer coisa é fique Eu que fiz pra gerar conteúdo Talvez tenha um livro da biblioteca Da escola que eu peguei Que eu não tenha devolvido até hoje Mais ou menos uns oito anos Que eu peguei um livro Sei lá, não sei nem mais qual o nome do livro Não sei se é crime Se paga a multa Mano, imagina eu ter que pagar Sei lá, uns dois milhão de reais Por conta de um livro Que eu esqueci da biblioteca E esse estande Onde você pode pedir seu próprio lanche E depois retirar no café da escola Toda escola particular que eu conheço Tem dessas Eles nunca dão um lanche de graça Você tem que pagar pelo próprio lanche Já na pública não O negócio é de graça Se tia da merenda Te dão lá Biscoito, creme e crack Fazer uma panelona De macarrão e salsicha Merenda de sobremesa Te dão uma maçã Você faz uma refeição completa Em plena 10 horas da manhã Já em particular não Mas você tem que pagar Pra eles daqui Pelo amor de Deus Mas você tá pagando 15 mil reais de mensalidade O diretor tá passando fome Pra não entregar uma maçã de graça Outra coisa que me revolta Nas escolas particulares É que deve ser cheia Daquelas regrinhas chatas Assim né Acho que toda escola Tem que ter regra pra falar a verdade Senão acaba virando Um anarco do capitalismo Mas ultimamente Tenho visto que o professor Coloca até cofre Na sala de aula Pra você botar Seu celular lá dentro Tem uns mau elemento Que não entrega o celular Pra ficar gravando Tiktok na aula E acaba acontecendo Que nem esses moleque aí Do vídeo Tomam uma suspensão de graça Imagina véi Que humilhação Você tomar uma suspensão Porque tava gravando Tiktok Mas aí também Eu vou tá defendendo o professor Porque se gravar vídeo Dentro de uma sala de aula Uma das coisas A maior vergonha ali É que você consegue fazer Sabe quando você entra Dentro da sala Daí tem aquele grupinho De três meninas Em volta de uma cadeira Com um celular assim Na parede Gravando uma dancinha Não mano Para Para Chega Você não vai ser A nova Virgínia da internet Para Para com isso Não tempo Não tempo Inclusive encontrei Uma outra escola particular Que véi Tem até uma sala de cinema Lá dentro Tur pela unidade Da Rondô É Rondô Não é um estado não Assista até o final Pra saber Nossa Ó já começa diferente Que o bagulho tem catraca Véi Escola pública tem o que Aquele senhorzinho Que fica na portaria Cuidando das crianças Que entram Nossa sala de cinema Aí é top Aí me deu inveja Véi Isso na minha escola É só aqueles projetor Véio podo Tinha nem graça Passava slide ainda Não passava nem vídeo Quadra de esporte É normal Isso daí É uma escola normal Pelo amor de Deus Escola pública Geralmente é quadra É bonitinha Sala de aula Não Aqui é sala normal Pelo menos Laboratório Laboratório tinha na minha Antiga escola também Não acho que é uma coisa Exclusiva de escola Particular assim não Com todo respeito Uma escola particular Tá pagando caro Pra ficar pedra Ali no laboratório Não Tem que ter coisa legal Tem que ter sei lá Um foguete Do Elon Musk ali Essas pedras aí Tu encontra tudo no chão Sei lá Dá um pedaço da lua Uma coisa legal Mato Um monte de mata Em conserva Pelo amor de Deus Sala mudante O que que é uma sala mudante É uma sala vazia Com espelho Tem um simbolozinho De chora agora E rir depois Aqui Enquanto tava fazendo O roteiro desse vídeo Me mandaram aqui Pérolas da escola pública Brasileira Vamos voltar um pouquinho Mais pras origens Ó Já a primeira imagem Mano Exala Esse cara pregando A mochila do coitado Eu tinha ódio De quem fazia isso Sabe por quê? Porque você tinha que pegar O ônibus Aí tava lá Tua mochila grudada Porque uns arrombados Pregaram ela Que isso hein professor Que pô é essa Teve o histórico exposto Durante a apresentação Nasdaq É maldade demais Nossa Olha os negocinhos Japonês mais 18 Mano coitado Esse moleque velho O cara vai ser Bulinado até o último Dia de vida dele Olha o negócio De festa junina Mano Nossa esse moleque Manda muito Como que ele consegue Fazer isso? Ou ele tipo assim Ele é o nerd esquisito Da escola que senta No último banco E uma das pessoas Mais gente fina Que vai ter por lá Porque cara É só um desses dois aí Seis dividido por dois A mina não tirou A calculadora Pior que eu era assim Mas tipo Não é porque você é burro Tá ligado? Só pra ter 100% De certeza Você prefere o que Arriscar um ponto Na prova? Não Pô pelo amor de Deus Vai na certeza Tem hora que o cérebro Tá lá tanta conta Na cabeça Que ele começa a parar Então é melhor Você pegar a calculadora E ver se tá certo mesmo Cara Toda cadeira De escola pública Tem uma dessa Velho É incrível Mano Como isso daqui É o suco Da escola brasileira Isso que eu tô falando Toda escola no Brasil É igual O tia pita Nossa Mas essas cadeiras Era horrível de sentar Eu já estudei Em uma sala Que tinha essas cadeiras Deus me livre Tia da cantina Cortando altas pipas Você é louco Coitado do caderno Desse mano Cara Pô velho Os caras É maldoso mesmo Recortar a capa Do caderno Do moleque Não bastava desenhar Os caras tiveram Que recortar a capa Nossa A escola pública É bom demais Mano Me subiu até Uma alegria Aqui agora A escola particular Tava me deixando depressivo E como dizia minha ex Terminamos Brincadeira O que dizia minha ex